Agora uma entrevista exclusiva com Camila Queiroz, a Vanessa linda de Verão 90. Ela conta, olha, se anda mandando ou se já mandou nudes para o maridão, Kleber Toledo, né? E será que ele já mandou pra ela também? Você vai ver agora com exclusividade agora no TV Fama. Evento top tem que ter você, né, meu amor? Lacradora, olha que... O olhão tá me dando moral. Gostei desse lu, tá incrível. Gostou? Eu gostei também. Camila Queiroz se transformou para viver sua primeira vilã em Verão 90, Trama da Sete. A vigarista Vanessa só quer se dar bem. Posso te falar uma coisa que você tá muito malvada na novela? Gente, tá brava. Olha que personagem é esse forte. Você vê, eu adoro Vanessa, gente. Eu sou suspeita que eu defendo ela. Eu amo a pilantra. Você tá gostando? Eu tô, tô me divertindo muito. É uma novela muito leve, muito divertida. A gente tá ali pra entreter o público, né, num momento difícil que a gente tá vivendo. Eu acho que é um suspiro, sabe? É uma hora que as pessoas sentam pra rir, pra se divertir. Ah, mas contigo eu não dou risada, não. Teve essa cena, mas são leves, maldades. Eu vi que você é lá e a Manuzita, você vai, provoca ela. Gente, e como é que tá essa interação com a Isabela? Ah, eu e a Isa, a gente já se conhece há alguns anos, né? A Isa celebrou meu casamento civil. E existe o amor que se chama Agape, que é o amor divino. É um amor que ultrapassa a nossa capacidade humana, sabe? E esse amor, ele só pode vir de Deus. Então, a gente dá muita risada fazendo, é muito gostoso. Todos os por trás das câmeras da novela é muito gostoso. Todo mundo se diverte muito, todo mundo é muito amigo, não tem nenhum problema. Muito legal. Casamento, como é que tá o casamento? E aí, estamos felizes, ótimos, graças a Deus. Falta um bebê, né, amiga? Amiga, calma, que eu não tive nem lua de mel, gente. A gente emendei na novela, né? Eu terminei a novela, fiz o casamento no sábado, eu já comecei a me preparar pra novela na outra sexta. Então, não deu tempo de viajar, de curtir nem um pouquinho, a gente tá agora se preparando pra depois que acabar a novela. Então, teve lua de mel, mas tá treinando, né, amiga? Ah, não, treinar a gente treina. Mas agora, deixa aqui uns dois aninhos, né, mais um pouquinho. É, pra viajar quando? Assim que acabar a novela, já vamos embarcar? A gente vai terminar de gravar um mês antes, né? Então, talvez antes de, durante esse tempo, né, de que a gente terminou de gravar a novela, acabar no ar, eu acho que a gente consegue viajar um final de semana, uma coisa assim, mas a lua de mel é em agosto, quando a gente vai tá completando um ano de casamento. Que linda, em agosto. Então, já tem o destino? Não, ainda não. Você tem alguma dica? Sim, gente, olha, tem lugares incríveis, vai para as Ilhas Maldivas. Então, tem Maldivas, tem Grécia. Todo mundo vai para o Maldiva, eu queria fazer uma coisa diferente. Mas vai, amiga, a gente quer ver esse coro, esse corpão. Para, para. O Bof também tá gato. O Bof tá, ele é, né, uma coisa dos deuses. Apaixonado. Eu sou. Ciumento? Eu e o Brasil, né? Então, você, por favor, me respeita, eu sou uma senhora casada, mas eu tenho que falar, o Bof é belíssimo. Eu também acho, eu também acho, eu assino embaixo, eu dou a garantia, hein. Por que você não fica com ciúmes as meninas dando em cima? Eu acho que é normal, né? Esse assédio faz parte da nossa profissão. É claro que tem que ter um respeito, né? Por cima de você também. É, mas é porque eu acho que é o assédio da profissão e tudo bem, né? Acho que eu não... Agora, uma pergunta que não quer calar. Vocês recebem nudes? Eu não sei de social. Agora, pelo Cleber, eu não posso falar, não sei. Mas de homem ou de nudes? Ah, de tudo, de tudo. É? Teve uma época que sim, agora não mais, faz tempo que não me manda. Pô, gente, não mande nudes, ela é uma senhora casada. Acho que é isso, acho que eu casei, claro, não vou mandar pra ela, não. Mas é cada nude estranho. É esquisito receber nude, é esquisito. Você já mandou? Não. Não? Ele já te mandou nudes? Não, a gente, né, pessoas públicas, vai saber onde é que cai isso depois, né? Eita. Tem que preservar, tem que se preservar.